Hoje o partido ele se sente feliz, com o seu crescimento, nós estamos trazendo, agregando forças de qualidade, está se filiando hoje no partido. Maurício Serra, que é um quadro de grande valor da Baixada Fluminense e também um grande cantor gospel, o Levita, o homem de Deus, que é o Álvaro Tito, que é uma pessoa que tem muita contribuição com o parlamento do estado do Rio de Janeiro. Então o PSL, a família PSL está muito feliz em recebê-lo como filiado, como nosso candidato a deputado. Maurício, a família PSL também está muito feliz em recebê-lo e pedir uma salva de palmas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.